Da Delegacia Regional de Penedo, olha, aí efetuou uma prisão ali em Penedo. E o delegado vai nos trazer agora detalhes dessa prisão que foi efetuada aí na sua responsabilidade. Após um longo trabalho do setor de inteligência da Delegacia Regional de Penedo, conseguimos localizar e prender um indivíduo de 46 anos, acusado de ter cometido um homicídio no ano de 2008 aqui na cidade de Penedo. Consta no processo que em 7 de setembro daquele ano, esse indivíduo preso juntamente com seu irmão, estavam bebendo com a vítima, Paulo Farias Sales, aqui na zona rural da cidade. E durante essa bebedeira eles iniciaram uma discussão que culminou com o assassinato do Paulo Farias. Logo após o crime, os irmãos fugiram da cidade, estavam vivendo em outros estados. E recentemente, a pessoa presa hoje voltou a viver em Penedo. A gente ressalta que esse trabalho de captura de foragidos da justiça é um trabalho que a gente vem fazendo desde que assumimos a Delegacia Regional de Penedo e tem dado resultados, conseguimos fazer a captura de diversos foragidos da justiça até o momento. O irmão desse indivíduo, que também está respondendo pelo crime de homicídio, está na nossa mira, estamos investigando o paradeiro dele para que ele também possa ser levado à justiça e responda pelo... Bom, está aí o delegado Rômulo, Andrade, que acabou aí de nos dar detalhes dessa prisão. Olha, a Polícia Civil está fazendo o seu papel investigando e efetuando prisões, mas o crime no estado de Alagoas não deixa aí de estar tendo um indicial. O governo do estado precisa aí fazer uma reunião, convocar aí, montar uma estratégia para que diminua aí esses índices que estão ficando altos durante o decorrer já desse primeiro semestre do ano. Olha, Kleber, ontem na parte...